Você tem a nossa força. Pô, foi um erro bobo que eu faço isso todo dia na academia, mas é, foi só isso, que é puto comigo mesmo, mas é, não tenho que ficar desapontado, acho que o Ryan é um grande lutador e eu consegui vencer no primeiro round aí, tô feliz agora. O público prestigiou bastante, né, Globo? Você aí era o filho da terra, né? Mais um representante aí de Minas Gerais, a galera vim em peso e vibrou bastante com essa luta, né? Então, não, o público com certeza deu uma ajuda pra gente aí, é, lutar em Minas Gerais foi gostoso, foi minha primeira vez aqui, representando esse estado e representando o Brasil, né, que o Brasil, todo lugar que a gente vai, o brasileiro vai torcer pra gente, se Deus quiser, vamos buscar esse cinturão pra gente. E você tem notícias aí como é que foi a festa lá em Sobrália? Você disse que tinha até um telão na cidade, né? É, meu pai ligou, né, meu pai ligou e falou, porra, teve um sustozinho ali, viu, com aquela porrada dele, mas é, festa tá lá, carreata, teve telão na praça, pro pessoal ver no meio da praça lá, e foi bacana, né, amanhã eu tô lá. Ah, isso que eu ia te perguntar, se tu tá indo pra lá, então vai passar uns dias, né, vai ter festa pra você lá, né? Então, passar cinco dias lá, infelizmente não vou passar mais, né, infelizmente não vou passar mais, porque agora é correria, né, amigo? Tem que correr atrás do ganha-pão agora, correr bastante entrevista e trabalho, né, mas vou ficar cinco dias lá fazendo a festinha, assim. E nesse mês, né, Glover, já sai o seu próximo adversário, né, vai ser a luta pelo cinturão, John Jones ou Gustafsson, vai assistir bem atento a esse combate aí, né? É, vou estar do lado do octagonal lá, assistindo ele, se Deus quiser. Seu palpite aí pra luta, todo mundo fala de John Jones, mas Gustafsson é o número um do ranking e merece essa oportunidade, né? Com certeza, o Gustafsson merece, ganhou do Shogun, ganhou, porra, a luta que ele ganhou do Shogun foi boa e não pode contar o cara de fora, mas, assim, eu acredito no wrestling do John Jones que vai superar essa luta, eu acho que vai vencer, vai ser o wrestling do John Jones, que é bem melhor do que o do Gustafsson. Ô Glover, teu parceiro aí, o Lioto, vai descer de peso, né, lutar com o Tim Kennedy, como é que você espera que ele vai se sair nesse novo peso? Você acha que é uma boa ideia pro futuro aí, pra ele se manter entre os médios? É, eu não sei, vamos ver quem vai sair no peso, o Lioto é um cara que é pequeno pra categoria de 25, né, ele perde quase peso nenhum, perde um quilo, dois, e às vezes até menos, quando ele lutou mesmo com o Lion Bay da última vez, ele tava com 91 quilos. E, pô, vamos ver, eu acredito que nessa categoria de 85 aí, pô, difícil pegar ele. E como é que tem sido os seus treinos lá nos Estados Unidos, Glover? Você tá sempre indo pra American Top Team agora, né, que o Pedro tá indo pra lá, você treinou com o Pezão também, como é que tem sido essa fase sua de treinos lá na Flórida? Então, treinando bastante na American Top Team, cara, porque tem bastante gente lá, eu conheço o Pedro, conheço o Pezão, que eu treino com ele, o Steve Mark, que é um dos melhores wrestlers dos Estados Unidos, a gente tem uma turminha que a gente faz, na American Top Team tem muitos lutadores, mas a gente tem uma turminha lá que sempre dá uma força pra gente, e a gente tá ali, pô, tá bacana, entendeu? Aquela vibração bacana aí entre a gente, amigos, e tá dando certo, né? Show de bola, valeu, Glover, obrigado pela entrevista e parabéns mais uma vez pela luta aí. Obrigado aí, abraço aí a galera do portal também, que sempre tá dando a força lá, os comentários.